Esta é a cidade de Calcaia, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Segundo o censo do IBGE de 2010, tem cerca de 400 mil habitantes. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vem ao Ceará e na cidade inaugura o residencial José Lino da Silveira, que conta com 480 apartamentos e faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. O residencial José Lino da Silveira é para famílias com renda mensal de até R$ 1.600. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 para financiar a aquisição da casa própria para famílias com renda de até R$ 1.600. E nessa modalidade, o governo chega a pagar 90% do valor do imóvel. O restante é dividido em parcelas que não podem ultrapassar 5% da renda mensal dos beneficiados. Já para famílias com renda mensal de até R$ 5.000, o governo federal financia também a aquisição da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Desde que foi lançado, o Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 4 milhões de moradias no país e entregou 2,5 milhões de unidades habitacionais.